Se você é criador de conteúdo, cria vídeos pela internet e quer saber o que as pessoas estão pesquisando, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 ferramentas para você saber o que as pessoas buscam na internet, para você criar os seus vídeos. E a 4ª ferramenta é a ferramenta que eu mais uso, eu acho que é a melhor de todas. Então assista esse vídeo até o final para você conhecer. Aqui nesse canal eu falo sobre marketing digital, trabalhar em casa pela internet. Se você gosta desse tipo de assunto, quer receber todos os vídeos que eu posto aqui, deixa seu like e se inscreva no canal para receber todos os vídeos que eu posto aqui toda semana. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar essas 4 ferramentas. Estou aqui na tela do meu computador e a primeira ferramenta que eu quero te mostrar é o Google. O Google é o maior buscador do mundo. Então as pessoas estão sempre pesquisando coisas aqui dentro do Google. Então para você saber o que as pessoas estão pesquisando, você tem que entrar aqui no lado direito, no canto superior. Você vai clicar nessas bolinhas aqui, tem 3 bolinhas aqui em cima. E aqui você vai clicar em aba anônima, aqui onde está selecionado, tá? A aba anônima. Vai aparecer essa tela preta aqui e aqui você vai entrar em Google. Você vai digitar Google, tá? Então você vai entrar na aba anônima. E aqui você vai colocar uma palavra para saber o que as pessoas estão pesquisando. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, como. Vou digitar como para a gente saber o que as pessoas pesquisam aqui dentro do Google. Palavras relacionadas a como. Olha, como excluir conta do Instagram. Como ganhar dinheiro pela internet. Como fazer chocolate quente. Como fazer panqueca. Como fazer molho branco. Como fazer bolinho de chuva. Como fazer arroz. Como tirar print no PC. Tá vendo? Todos esses títulos aqui. Essas palavras que as pessoas pesquisam. São coisas que você pode fazer vídeos. Tá? Vocês tem que fazer vídeos relacionados ao que as pessoas pesquisam. Então, se as pessoas estão pesquisando sobre esses assuntos. É isso que você tem que fazer. Você tem que criar vídeos relacionados a esses assuntos. Tá? Você não pode criar vídeos do que você acha legal. Ou da sua cabeça. Então, você tem que pesquisar o que as pessoas estão buscando. E fazer vídeos relacionados a isso. Então, ó. Tá vendo? Tem vários assuntos aqui que você pode criar vídeos. Outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês de busca. E você também pode usar aqui a aba anônima. É o YouTube. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Só perde para o Google. Que é o dono do YouTube. Aqui você vai também pesquisar na aba anônima. Você clica aqui no canto superior. Em pesquisa. Vou digitar como. Aqui tem vários títulos para você criar vídeos. Como eu vou falar para o meu amor que eu estou sofrendo por amor. São o que as pessoas pesquisam. Como desenhar. Como fazer pipoca doce. Como fazer slime. Como clonar o WhatsApp. Como ganhar dinheiro pela internet. Então, são pesquisas. São coisas que as pessoas estão pesquisando aqui dentro do YouTube. E aí você tem que fazer vídeos conforme o que as pessoas estão pesquisando. E aí você vai ter o quê? Você vai conseguir ser ranqueado pelo YouTube. Você vai conseguir curtidas, comentários, likes, visualizações. E se você é um afiliado assim como eu. Se você trabalha pela internet. Se você divulga os seus links de afiliado. Você coloca ali embaixo na descrição dos seus vídeos. Você consegue fazer vendas desta forma. Outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Uber Suggest. Todas essas ferramentas eu vou deixar na descrição desse vídeo. Para você pesquisar. Para você ver temas para os seus vídeos. Então você entra aqui em Uber Suggest. Clica aqui. E é uma ferramenta gratuita. Você consegue fazer pesquisas aqui. Você coloca umas palavras-chave. E você vai saber o que as pessoas estão pesquisando. Por exemplo, eu vou colocar aqui internet. Para saber o que as pessoas estão pesquisando relacionados a essa palavra. Aqui nessa ferramenta está mostrando que essa palavra internet. Tem 301 mil buscas por mês na internet. Então 301 mil pessoas estão pesquisando sobre internet. É um volume alto aqui de buscas. Você pode fazer vídeos com essa palavra-chave. Aqui o SEO de busca, 78. É um pouco difícil de você conseguir ranquear com essa palavra. 34 aqui de dificuldade. E o custo por clique. Se você trabalha com tráfego pago. Se você fizer um anúncio, por exemplo. Você vai pagar R$14,56 por clique. Para poder fazer uma venda. Pode ser que você leve uma página de vendas. E aí você consegue fazer uma venda. E o seu custo por clique. A pessoa clicar na sua página vai gastar R$14,56. E aqui tem algumas palavras-chave que as pessoas pesquisam também. Internet, internet banking. 550 mil buscas por mês. Internet banking caixa. Internet claro. Internet banking Santander. São essas pesquisas aqui com essa palavra-chave internet. Vou colocar aqui oração. Só para a gente saber quanto que tem de buscas por mês. O ato de fazer orações, por exemplo. Essa palavra tem 368 mil buscas por mês. O volume alto também de buscas. SEO 87. Dificuldade 5. Fácil. E o custo por clique. Se você trabalha com anúncios. R$1,55. E aqui tem as palavras-chave que você pode fazer vídeos. Então, oração. Oração da noite. Se você tem um canal de oração, por exemplo. Você pode fazer vídeos sobre oração da noite. Tem 246 mil buscas por mês. Oração de São Jorge. 201 mil buscas. Oração da manhã. Oração Maria passa na frente. Ele mostra aqui o que as pessoas estão pesquisando. E aí são ideias para você fazer os seus vídeos. Está baseado no que as pessoas estão pesquisando. Aumenta muito a chance dos seus vídeos serem encontrados nos mecanismos de busca. Vou colocar aqui. Emagrecimento. Você pode colocar qualquer palavra-chave aqui dentro do Ubersuggest. Essa palavra emagrecimento tem 110 mil buscas por mês. SEO 71. Dificuldade 68. E o custo por clique. Se você trabalha com tráfego pago. 1,39. Aqui um título de vídeo. Como emagrecer rápido. Tem 74 mil buscas. Emagrecimento rápido. Como emagrecer. Emagrecer 10 quilos em 2 dias. Tem vários tipos de títulos aqui para você fazer vídeos. O Ubersuggest. Ele é gratuito. Mas você só pode fazer 3 pesquisas por dia. Aqui bloqueou. Está vendo? Você alcançou o seu limite diário. Eu fiz 3 pesquisas. Ele não autoriza a fazer mais uma pesquisa. Eu vou ter que esperar até amanhã. Para poder fazer outras pesquisas relacionadas. Ele é um site grátis e também pago. Ele existe em duas versões. Outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Google Trends. É uma ferramenta de buscas do Google. Também você consegue saber o que as pessoas estão pesquisando na internet. Essa é uma das melhores ferramentas aí do mercado. É uma que eu mais gosto de estar mostrando. Mais gosto de estar fazendo pesquisas. Veja o que o mundo está pesquisando. Também gratuito. Você coloca aqui um título de pesquisa. Alguma coisa. Eu vou colocar a palavra dieta para saber o que as pessoas estão pesquisando. Então você pode colocar como termo de pesquisa. Assunto. Então eu vou colocar aqui como termo de pesquisa. Por exemplo. Aqui você consegue colocar o país. Aqui em cima. Nos últimos 12 meses. O que as pessoas estão pesquisando. Vou colocar mais recente aqui. Nos últimos 7 dias. Você consegue configurar aqui de acordo com a sua necessidade. E aqui ele vai mostrar por estados do Brasil o que as pessoas estão pesquisando. Essa palavra dieta. A maior pesquisa na Bahia. Está vendo? 100. Minas Gerais 94. Rio de Janeiro 94. Dieta HCG. Quais os benefícios de uma dieta orientada. Dieta HCG. Cardápio. Conceitue dieta. São as pesquisas que as pessoas estão fazendo. E você pode fazer vídeos relacionados a isso. Vou colocar aqui a palavra trabalhar em casa. Termo de pesquisa. Para saber o que as pessoas estão pesquisando no Brasil nos últimos 7 dias. Referente a trabalhar em casa. O gráfico é alto. Está vendo? Aqui tem as datas. Quanto que as pessoas estão pesquisando. No dia 7 de outubro. Teve uma pesquisa alta aqui. Sobre essa palavra. Aqui os gráficos mostram. O estado que tem mais pesquisa relacionada a essa palavra trabalhar em casa. Acre. Depois Sergipe. Depois São Paulo. E assim por diante. E aqui tem os assuntos relacionados a essa palavra. Trabalhar pela internet digitando. O que as pessoas estão pesquisando. E aqui já é um título para um vídeo. Para você criar o seu vídeo. Trabalho em casa com produção de embalagens. Trabalho em casa com produção. Trabalhar em casa. Vou colocar aqui home office. Para saber o que as pessoas estão pesquisando. Vou mudar aqui. Em vez de últimos 7 dias. O que as pessoas estão pesquisando. Nas últimas 4 horas. Sobre home office. Um pico aqui grande de pesquisas. Sobre home office. O maior pico de pesquisas foi no Amapá. Depois Distrito Federal. E assim por diante. E aqui as palavras. Vagas de emprego home office. Isso aqui já é um título de vídeo. Vagas de emprego home office. Você pode fazer um vídeo relacionado a esse assunto. Porque é o que as pessoas estão pesquisando. Home office lucrativo. Profissão home office. Como ganhar dinheiro na internet. Vagas de emprego home office. É assim que você faz as pesquisas dentro da internet. Para saber o que as pessoas estão procurando. Na descrição desse vídeo. Eu vou deixar os 4 links dessas ferramentas. Para você utilizar aí nas suas pesquisas. E fazer os seus vídeos. E se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. E se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Que eu posto aqui toda semana. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.